A partir desta quinta-feira, Maceió começa a vacinar nas escolas do município os estudantes que têm 12 anos ou mais e pais que ainda não tenham tomado uma das doses da vacina. Nós vamos agora até o Pontal da Barra, de onde fala ao vivo o repórter Neto Mota, para trazer essas informações. A gente quer saber, ô Neto, já tem número de escolas, por exemplo, que já estão vacinando, é isso? Já começou e tem muita gente procurando, é isso, Neto? Olha, Wilson, por enquanto a Prefeitura de Maceió anunciou essa vacinação em pelo menos 13 escolas municipais aqui da capital. A escola municipal Silvestre Péricles, que fica aqui no bairro do Pontal, onde a gente já está agora, já começou a receber uma grande movimentação, principalmente hoje pela manhã, de pais e também de alunos. Aqui, quando a gente chega, a gente dá de cara, uma estrutura foi montada para receber esses pais e alunos, a gente já dá de cara com o processo de higienização, um espaço que já é utilizado pelos alunos da escola, mas que foi colocado aqui exclusivamente agora, nesse momento de baixa movimentação, já que os alunos estão em casa, para quem vai chegar aqui à procura da primeira, segunda ou da dose de reforço. Andando um pouco mais, na sala 1, a gente tem a estrutura que foi montada pelos profissionais de saúde para receber esse público, principalmente os atrasados que estiverem em casa, pode vir às escolas que são aí de portas abertas. Entrando aqui, a gente já dá de cara com a equipe de triagem, que está aqui fazendo também o repasse de informações para os moradores da região que chegam à procura dessas informações sobre os imunizantes contra a Covid-19. As meninas da triagem já estão aqui super prontas para atender, falando dessas informações, e ao lado fica então os imunizantes contra a Covid-19, que estão sendo administrados aqui pela profissional de saúde, tudo muito organizado, para chegar então na diretora que está aqui do meu lado e vai nos contar. Diretora, boa tarde, como é que está a movimentação, o que foi que você achou dessa ação tão importante aqui para os alunos e pais, né? Boa tarde a todos. Foi uma excelente iniciativa, porque aqueles pais que não têm como ir para outros bairros, para os postos, eles estão recebendo essa vacinação hoje aqui na escola. Está de portas abertas para todos. A demanda está bacana e assim, o que nos alegra, porque os nossos alunos, apesar de serem de um bairro isolado, eles, uma boa parte deles já tomaram a primeira dose da vacina. Então, isso é muito bom. Mas hoje, com essa iniciativa, estamos assim, felizes porque estamos conseguindo atingir a muitos alunos, como também até a comunidade, né? Tem os pais, tem os avós, tem os responsáveis que estão vindo e tomando a vacina também. Então, essa vacinação, ela veio para todos. Então, estamos aqui esperando que todos compareçam para que a gente fique imunizado. Quais os horários que a população vai poder contar com esse serviço aqui na escola? Olha, desde o início da manhã, né? Das 9 horas que começou o atendimento e irá finalizar às 16 horas. Diretora, muito obrigado pelas informações. Eu vou aproveitar, antes de ir para a enfermeira, para perguntar como é que está a vacinação dos profissionais de educação que trabalham aqui. Olha, os profissionais daqui da Silvestre Péricles estão todos imunizados. Graças a Deus, todos estão com seu cartão de vacina. Não tivemos nenhum problema, né? Temos 48 funcionários efetivos, 5 funcionários da BRA. Todos estão imunizados, sim. Muito obrigado. Saúde para todo mundo. Agora, a gente vai conversar com a Luciana, que é uma das enfermeiras aqui, que fazem parte da equipe e que está na linha de frente. Desde já, agradeço em nome de todo mundo por trabalhar pela nossa saúde. Luciana, como é para você trabalhar em diferentes comunidades, em diferentes ações contra a Covid-19, participando da imunização? É uma situação bastante particular e importante, né? Porque nós estamos levando saúde à população, nos aproximando da população, trazendo a população para essas pessoas que estão com vacinas atrasadas, para que elas possam estar atualizando as suas vacinas, já que tem uma grande parte da população ainda que ainda não tomaram a sua segunda dose, né? E a gente vem se aproximar da população para que elas venham a se imunizar. Luciana, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. E o Wilson, a movimentação aqui, nesse momento, é grande até por causa das informações que estão sendo repassadas aos pais que acabaram de chegar aqui. Tem aluna, tem pais, enfim. E tomara que todo mundo receba essa notícia com muita felicidade e atenda principalmente ao chamado aí, à convocação da Secretaria Municipal de Saúde, para que todo mundo saia imunizado. Volto para você. Tchau, tchau.